Marcelo Martellotti é o novo técnico do Santa Cruz, já anunciado oficialmente no lugar do Itamar Schuller. O Marcelo Martellotti que agora vai completar a quarta passagem como técnico, mas ele já foi jogador do Santa Cruz, foi campeoníssimo pelo time do Santa e a história do Marcelo com o Santa Cruz é uma história vitoriosa, hein? Olá, seja muito bem-vindo, esse é o seu canal youtube.com.br Roberto Nascimento TV, já chega, já dá um like, já se inscreve no canal, já ativa o sininho aqui, tá? Pra você receber as notificações, assim que tiver novidade, assim que tiver notícia, a gente já passa pra você. Então se inscreve aqui no canal, youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Olha, o Marcelo Martellotti é o novo técnico do Santa Cruz, aliás, não tão novo assim, porque já é a quarta passagem dele como treinador pela equipe do Santa Cruz, né? Mas ele teve uma passagem também como jogador, aliás, a gente tá com enquete aqui pra saber a opinião do torcedor do Santa sobre a chegada do Marcelo Martellotti. Como eu falei no comentário anterior, a saída do Itamar Schuller, que tá indo pra uma equipe de Série B, e na verdade, né, ele deixa a equipe do Santa na vice-liderança, mesma pontuação do Ferroviário com 10 pontos na Série C do Campeonato Brasileiro no Grupo A. E o Marcelo chega a partir de agora, torcedor. A gente tentou algum contato com os diretores, mas tá todo mundo off. O próprio Marcelo Martellotti, acho que deve chegar, não sei se hoje ainda, a informação ainda não é oficial da chegada dele, mas ele já acertou, está voltando e o Santa já anunciou no seu site oficial Marcelo Martellotti como técnico do Santa. Eu falei aqui, logo na abertura, que o Marcelo é vitorioso como jogador, um grande goleiro, marcou época no Santa na década de 90, e foi o jogador realmente que vistou essa camisa do Santa brilhantemente, honrou as cores corais, e depois, no começo da sua carreira como treinador, ele esteve aqui e foi realmente um treinador vitorioso. Depois de 2013, com o título estadual, depois de 2015 acabou subindo com o Santa, e em 2017, soltou uma passagem, não foi muito boa na equipe tricolor, né? Ele realmente teve aquela caminhada para a Série C. Mas eu conheço o Marcelo, já tive muitas oportunidades de conversar com ele, de ver a filosofia, o trabalho, é um cara sério, um cara realmente dinâmico, que procura sempre aprender, porém, sempre fica na mesmice o nosso futebol, né? A gente sempre traz o treinador que já fez, não procura muita inovação. Quando traz, aí o treinador, às vezes, não se enquadra em pouco tempo na filosofia do clube, mas o Marcelo Martellotti conhece mais que todo mundo esse time do Santa. Conhece mais que todo mundo o Arruda. Já conviveu muito, sabe esse calor da torcida, sabe que pode contar com o torcedor do Santa, que é o mais apaixonado, é um torcedor alegre, dinâmico, feliz, mas que cobra, que está em cima, que exige. E essa maravilhosa, gigante torcida do Santa conhece também o Marcelo Martellotti. Ele chega nessa fase para dar sequência a um trabalho, e aí dentro do próprio planejamento do Santa, é investir, é contratar. O Santa precisa de reforços, além desses reforços, o Santa Cruz precisa de jogadores para completar o elenco, o grupo de jogadores que vai disputar essa Série C, que vai até o ano que vem, torcedor. Então, é uma competição longa, diferente nos anos anteriores, quer dizer, as quatro equipes que vão se classificar de cada grupo vão formar um quadrangular, vão disputar entre si, depois duas equipes de cada quadrangular sobem para a Série B. É um trabalho difícil, árduo, longo, e que tem que ter jogadores, e que tem que ter elenco, e que tem que ter suporte. Tem que ter, acima de tudo, o maior, eu poderia dizer, reforço da equipe, que é pagar em dia. Tudo isso tem que contar. O Itamar saiu porque não tinha jogadores. Eu acho que foi um dos itens que analisou para deixar o time do Santa. O Marcelo, ele chega agora e vai ter que complementar o elenco. Eu falei no comentário que o Santa Cruz tem um goleiro, que é o Michael Cleito, que é um bom goleiro, jovem promissor, tem muita personalidade, mas os outros goleiros não foram testados. A gente não sabe se de repente uma contusão, um cartão, como é que vai ser. Na lateral direita, eu falei, o Santa Cruz tem o Tote, que está contundido, tem o Júnior. Zagueiro Santa Cruz tem cinco zagueiros, tá? Tem o Elia Alves, o Dani Moraes, tem o Erivelto, tem o Denilson e tem o Célio. Lá atrás que é o Santa Cruz não tem ninguém, cara. Não tem ninguém. No meio do campo, o Santa Cruz está bem. O Santa Cruz tem muitos jogadores no meio do campo de qualidade. Tem o Didira, que é um jogador de muita qualidade, o Paulinho. Quer dizer, em volantes o Santa Cruz tem o André, tem o Bileu. Tem jogadores que podem realmente ajudar o time do Santa. Na frente hoje, o Santa Cruz tem um atacante só, que é o Pipico. Porque o Vitor Rangel não está rendendo, não está em uma boa fase. Aliás, eu queria até dizer aqui que informações que me passaram, que eu fiz comentários sobre o Vitor Rangel e algumas pessoas entraram em contato comigo, dizendo, olha, ele está passando por um problema pessoal, está difícil, a gente entende. Inclusive, aqui até peço desculpas ao Vitor Rangel, porque eu analisei apenas dentro de campo, ele não está rendendo, mas ele tem, segundo informações, problemas extracampo. E que ele tem que falar isso para a torcida, falar isso para a imprensa, porque senão a crítica fica em cima dele dentro de campo, porque dentro de campo ele está no mundo da lua, ele está desligado, ele não está fazendo. Então, não é hoje um jogador que tem um comprometimento com o time do Santa, por conta desse problema que ele tem, pessoal aí que me informaram, me disseram, olha, Roberto, assim, esse assado. Mas a gente analisa que dentro de campo, jogador dentro de campo não está rendendo, torcedor está pegando no pé, a imprensa está pegando no pé, ele não aparece, ele não é um jogador. Então, o Santa hoje tem apenas o Pipico, saiu o Pipico? Não tem ninguém, cara. Não tem um jogador que você diga, pô, pode ser um atacante ali. Tem os meninos da base, né, que estão ainda aparecendo no time, que tem qualidade, alguns jogadores têm qualidade, mas que estão ainda no time, crescendo no time. Mas, assim, de imediato você tirar um cara e botar outro, não tem. Só tem que contratar um atacante. Hoje tem o Chiquinho, que está vivendo uma grande fase, tem o Jaderson, que está muito bem nas funções que o Itamar, quando estava no comando do time, destinava. Agora é o Marcelo Martellotti que vai ver. E o Marcelo deve sentar com a direção e pedir, ó, precisa contratar lateral, precisa contratar goleiro, precisa contratar atacante, precisa contratar isso, aquilo. Eu acho que hoje, torcedor, o Santa precisaria, pelo menos, dos seis jogadores para completar o elenco. Dois laterais esquerdos de imediato. Pelo menos mais um atacante, mais um atacante, um goleiro. Só aí já vão quatro jogadores. E vamos dizer, mais um outro atacante, um atacante liberado. Porque tem o Negueba, né, que ainda está se firmando no time. Então, é dar tempo ao tempo. Mas o Marcelo Martellotti não vai ter muito tempo, não. Ele chega, já tem um jogo altamente difícil contra o Remo no próximo domingo. Será que o Pipico vai jogar? Eis a questão. A informação é que ele está à disposição, pode jogar. Mas e aí? O Célio voltou antes do tempo e aí se contundiu. Tem o Tote também que está se recuperando. Quer dizer, o Marcelo Martellotti vai contar com quem? E esse jogo é de fundamental importância. Porque eu vejo aqui o Santa Cruz brigando pelo acesso com o Remo, com o Paissandu, com o Vila Nova, né? O Botafogo, 13. Esse Manaus, que é um time novo aí, mas a informação é que é casca grossa. O Marcelo Martellotti, que chega para comandar o time, vai ter que organizar. Vai ter que ver realmente quem é quem, quem ele vai poder contar. Porque o elenco do futebol do Santa é muito resumido para uma disputa de uma Série C. Vai ter que contratar, sem dúvida nenhuma. A principal meta é trazer reforços para o Santa Cruz, sair desse marasmo, sair dessa Série C, nunca mais voltar para essa Série C, mas essa torcida não merece. A torcida do Santa não merece isso. Essa torcida fantástica do Santa Cruz Futebol Clube. Então, boa sorte para o Marcelo Martellotti, que chega. Tomara que ele realmente faça um trabalho excelente. Leve o Santa Cruz para a Série B. Dê alegria à sua torcida. E faça com que realmente o Santa Cruz jogue, continue jogando bem e realmente suba para a Série B do Campeonato Brasileiro. Loja online.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Excelsior Seguros, uma empresa nacional com matriz ativa no Nordeste. Faça Excelsior Seguros na sua residência e empresa e fique tranquilo. Sofreu um acidente no trânsito? Dirija-se a Excelsior Seguros e saiba como receber a indenização. No ar ou na terra, com o Excelsior Seguro Aeronáutico, o seu patrimônio estará garantido. Ligue e saiba mais. Excelsior Seguros. Desde 1943, cuidando do seu patrimônio, da sua família e da sua vida. Do Frei, de Todo Santo Dia Olá, tudo bem? Lembra da minha voz? Ela continua a mesma. Mas os meus cabelos... Yes, você nunca viu e nem vai vê-los. Por que eu? Por que essa voz? Porque quando se fala em um, via um, é o primeiro, o exclusivo, o singular. E por esse motivo, será que eu estou no lugar certo? Yes, man! Uh! Olha, galera, não esquece de dar um like aqui. Se inscreve no canal se você não está inscrito. Ativa o sininho. Compartilhe o vídeo com os amigos. Deixe a sua opinião sobre a contratação do Marcelo Martelota aqui embaixo. Se você gostou, não gostou. Gostou por quê? Não gostou por quê? Fique à disposição. Esse é o seu canal. youtube.com.br Roberto Nascimento TV. Valeu? E, ó, segue a gente também lá no Instagram. Arroba Roberto Nascimento TV. Lá tem enquetes, tem vídeos, tem fotos, tem informações. Tudo que acontece a gente coloca sempre em primeira mão. Aliás, assim o Santo anunciou, o Marcelo Martelota a gente já postou lá no Instagram também para todo mundo ficar sabendo. Beleza? Valeu, galera! Olha, fica na paz, fica com Deus. Abraço! 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 Abraço!